O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sofreu duas derrotas hoje no julgamento do seu processo de pitman. O empresário Edson Torres, que está preso, reafirmou a denúncia de que repassou quase um milhão de reais ao então juiz federal Wilson Witzel, antes da campanha eleitoral de 2018. O dinheiro seria para garantir o sustento de Witzel, caso ele não fosse eleito. Outro empresário, que também está preso, teria colaborado para garantir que, ao pedir desincompatibilização do cargo, oito meses antes da eleição, o atual governador afastado não ficasse sem recursos. Em nota, Witzel disse que jamais recebeu qualquer valor indevido de quem quer que seja, antes ou depois de eleito. O processo de impeachment contra o governador o acusa de comandar um esquema de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro. Outra decisão que não agradou o réu foi do Tribunal Especial Misto, que mantém a decisão que suspendeu a contagem de prazos do processo contra o ex-juiz. O advogado de Witzel queria derrubar a medida, que vai praticamente obrigar que ele preste depoimento, mesmo sem olhar todas as provas. Se a medida fosse revogada, o prazo acabaria em março e Wilson Witzel poderia voltar ao cargo. Os advogados de defesa disseram que vão recorrer. Só irão definir se o pedido será apresentado ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal.